Música Esse vídeo aqui galera é um vídeo extremamente especial porque a galera não para de mandar mensagem para a gente no Instagram, no Facebook no Orkut, no ICQ o que a gente veio fazer? A gente veio mostrar para vocês o que a gente está fazendo nesse tempo que a gente não está postando vídeos de como e de tudo que está acontecendo aqui no Paraguachos, não é isso? Manitos É hora da verdade para saber o que a gente está fazendo nesse tempo ocioso porque não está nada ocioso Correria Muito trabalho Estava em reforma, então a gente está organizando ainda, passando internet a mesa, as cadeiras a gente está comprando, vai chegar amanhã A mesa chegou hoje A mesa chegou agora Depois a gente vai mostrar também a ilha de edição que vai ficar irada, né? Vai ficar muito bacana Então galera, esse vídeo aqui é basicamente para a gente dar para vocês uma resposta para todo mundo que está perguntando E a gente vai fazer os vídeos lá na loja e vai explicar para você que pergunta muito Ah, John, mas como é que eu faço para comprar na loja? Então a gente em breve vai falar para vocês o que vocês podem comprar legalmente e o que não é bacana vocês comprarem Tudo bacaninha, certinho conforme a lei manda Não terá mutritas Beleza, guys? Então vou mostrar para vocês o que a gente está comprando para preencher o cenário Vocês vão ver que, velho o cara que fala assim Ah, o cara tem canal no YouTube ali, não sei o que e acha que não tem investimento O cara acha que é só pegar o que ele já tem É baratinho É baratinho Então hoje a gente vai mostrar para vocês o que a gente pagou e lembrando que a gente está comprando aqui no Paraguai que é bem mais barato e mesmo assim vocês vão ver que a gente está gastando muito dinheiro a gente está investindo pesado do nosso bolso para a gente melhorar a qualidade dos vídeos melhorar a qualidade dos nossos canais no geral para levar um conteúdo bacana para vocês quando a gente já iniciar o projeto de fato Exato, é até legal para vocês irem acompanhando em tempo real segue a gente já no Instagram de todo mundo aí provavelmente terá na descrição e vocês verão vários stories da gente comprando as coisas O história é legal nesse momento que a gente não está postando vídeo que a gente está mostrando o que a gente está fazendo durante o dia É porque a galera vê assim Ah, o cara está há duas semanas três semanas sem postar mas o story está comendo no Instagram Todo dia Todo dia tem stories novos E eu quero Vamos parar de enrolação eu quero ver essa caixa aqui que você nem abriu ainda Eu também não abriu É só mais um discurso do que ele A gente está aqui dois dias inteiros praticamente É cheio Dois dias Um dia e meio Um dia e meio E falta a gente comprar muita coisa ainda Vou mostrar para vocês o que a gente comprou até agora Vou começar pelas coisas menores O Kaká comprou a câmera Fala da câmera aí E fala o porquê também Fala o preço Fala o preço Então galera, o que acontece? Eu sempre fiz conteúdo de gameplay O canal sempre foi 100% focado em gameplay Então eu nunca senti necessidade por exemplo, de ter uma câmera exclusiva para fazer review porque isso daí nunca foi o foco do canal Mas agora como a gente vai fazer um conteúdo diferente E por que a gente encheu o saco você faz review Exatamente A galera sempre encheu o saco E como eu decidi fazer um conteúdo diferente então eu resolvi também investir nisso E o investimento logicamente não é barato a galera que acha que... Então eu comprei uma Canon 80D Então eu escolhi a Canon 80D pela qualidade que ela vai me dar e o foco também é excepcional E veio só o corpo da câmera, né? É, nesse caso é só o corpo da câmera e eu comprei separadamente Porque não adianta ter só a máquina e não ter a lente O que manda na máquina, galera vocês tem que ter noção que é a lente também A lente manda muito e umas 50mm que foi a que o Cacá escolheu aqui É, eu comprei uma de 50mm por 1.8 para dar aquele desfoque no fundo que fica bem legal nos vídeos Quem viu o review aí da Modify viu que se foi desfocado ficou bem legal A galera que conhece um pouco de filmagem sabe que a 50mm todo mundo que filma tem que ter uma lente de 50mm Ela atrai mais atenção Ela é sinistra Exatamente E fora isso eu comprei também microfone wireless Então A galera está acostumada também a ver na TV fica um transmissor em cima da câmera Esse é aquele do Faustão Ele fala assim Ô louquinho meu Exato Essa pera aí Cacá Cacá é sniper Então você coloca um no bolso é um microfone de lapela e esse daqui fica na câmera que é o transmissor Então facilita vai ter se você tiver a 10 metros da câmera você consegue captar um bom áudio E qual foi o preço desses trem aí? A câmera é 3.050 reais em média no Brasil A câmera é com a lente? Sem a lente A lentezinha eu paguei 92 doll 400 prato É E o receptor também foi 100 doll E quanto que deu essa porra? Menos 4k Então 3 e 800 Ah e o tripé que você está usando que foi 20 doll 20 doll o tripé? 20 20 Enquanto o tripézinho desse aí é Ah e o cartão de memória né cara que eu fiquei impressionado A gente comprou vários né 8 8 dólares 8 dólares É E 64 GB com 100 MB de velocidade de transmissão A gente comprou 3 de preferência O maluco que está no antes Isso tudo rapaziada a gente está mostrando para vocês não por conta de luxo tá Isso daí realmente é o que a gente está investindo É necessidade né É necessidade rapaziada parece que não mas é qualidade para vocês Se você não fizer isso você não transmite um bom conteúdo para o público automaticamente Com certeza essa câmera aí vai dar todos os detalhes das armas que ainda estão por vir aí da Arsenal junto com a player E esse aqui puxando o que acontece os meninos não foi o caso eu vou mostrar para vocês os meninos trouxeram a CPU de casa porque isso reduz o custo para a gente não ter que comprar tudo aqui de novo então eles trouxeram a CPU só que a CPU ele trouxerá alguns periféricos mas ainda assim existe a necessidade de ter um monitor porque o monitor não tem como trazer a mala o meu CPU por exemplo eu comprei todo no Brasil é recente é um i7 aí de última geração mas mesmo assim quando chegou aqui a gente viu a necessidade de comprar um SSD eu comprei um SSD de 1TB que no Brasil daqui são prontos lá uns 800 900 pau né cara aqui eu paguei tipo 540 reais é surreal um SSD de 1TB é surreal é a única coisa que a gente realmente precisou comprar que nós compramos 3 foi o monitor mostra aí é que é essa aí eu nem sei o monitor se vocês compraram tá fechado vai abrir como é que a faca nele aí pai um boxe moleque um boxe quantas polegadas monitor de 24 24 24 polegadas 24 clássico a gente só não achou os hertz dele né pra ver 60 hertz é, ele é 60 hertz cara não tá mostrando na caixa 60 hertz é pelo preço é padrão abrimos agora rapaziada a gente nem tinha aberto a gente teve que comprar 3 monitores o monitor da OAC é importante galera monitor bom por causa das cores então assim se você comprar um monitor ruim você não vai conseguir trabalhar as cores quando você estiver editando seu vídeo você não sabe qual que é a cor real que vai ser transmitida esse aqui não é o top que tem aqui não tem o gamer esse aqui já é um dia entrada mas já atende a necessidade a gente comprou algo que fosse atender a nossa necessidade mas assim por exemplo o Luquita na edição na casa dele ele usa 3 monitores 2 monitores 2 monitores ultra wide violento lá mas então é pra atender é o que a gente falou no começo não é posso tentar a gente tá comprando o que a gente precisa e ainda assim ainda falta né na verdade o monitor a principal função desse monitor ele tem que ser 24 polegadas pelo menos pra gente pra gente separar certinho lá a parte de edição do Premiere e tudo mais fazer a construção com tudo bem e falando de valores sem dó não foi? sem pouquinho 109 109 109 dólares então assim não tem como a gente ficar comparando com o Brasil quem quiser comparar é só jogar esse 24 polegadas dá OC e deve ser standard provavelmente não é 144 agora vamos falar do outro já que falou do monitor o que que acontece como eu não trouxe o meu PC porque eu vendi o meu PC lá no Brasil meu PC já tava dando um brasilzinho eu comprei um notebook aqui foi esse Predator aqui que eu nem abri também velho eu comprei esse aqui eu acho que chegou ontem fala aí que a gente encheu o saco com as coelhas nesse modelo chegou hoje chegou hoje o Kaka encheu o saco chato pra comprar isso aí viu esse notebook falta fazer café até que ele é um notebook bom oitava geração da Intel é um i7 oitava geração e tipo assim pra você que vai comprar um notebook pra mexer com edição cara não adianta comprar um notebook sem placa de vídeo notebook sem SSD que você vai pegar rabo então eu comprei um notebook bom foi 1300 dólares com HD o HD adicional é um notebook de oitava geração 16 GB de memória DDR4 256 GB 256 GB M2 e uma GTX 1060 é 6 GB 16 GB e ainda comprou o HD por 44 dólares ainda comprou o HD de terra e eu comprei um HD de 1 TB a mais pra completar deu tudo 1300 dólares isso por aí que é quase 5K ou é 5K 5K e pouquinho 5K e pouquinho então eu não sei esse aqui é o Acer Predator pô mas abre aí pra gente ver vai ser engraçado se tiver uma pedra aqui dentro nossa eu vou sair correndo gritando na rua que nem louco não é que o chinês manda matar a família dele caralho a bicha bonita pô tela IPS rapaziada isso aqui é justamente pra quem pergunta como fazer edição de vídeo que máquina comprava tecladinho portátil beleza guys depois vocês vão ver nos vídeos então acompanha no Instagram aqui a gente vai estar sempre mostrando a sala de edição então vai estar sempre aparecendo os notebooks os equipamentos que a gente comprou aqui mas segue aí nós todos aqui porque é uma visão diferente de cada coisa são os cabos dele bateria e tal agora não é fala já aproveitar eu dei uma cagada galera fui fazer a compra do celular na hora que eu cheguei na loja um celular que lançou dois dias atrás o cara pegou pra eu ver o celular na hora que eu peguei todos que tinha no estoque um cara ligou e comprou todos então só ficou esse que estava na minha mão então ou eu comprava ele ou eu ficava sem ele que é um Mi 9T é um Xiaomi Mi 9T então eu ia comprar o Mi 9 que a galera já fala que é muito bom eu comprei o T porque o meu celular está dando muito problema a galera aqui ninguém aguenta mais o John mandando o áudio o áudio corta toda hora não funciona os botões de baixo o celular não carrega então fica ruim e eu vou utilizar o celular com uma lapela pra gravar então eu precisava um celular que funcionava o celular já está gravando o áudio eu já estou usando o celular já então o celular é esse aqui beleza depois a gente mostra beleza e outro investimento que a gente fez não o menos importante talvez o mais de todos e não é o mais caro de todos mas assim isso aqui é extremamente importante até para você que vai fazer vídeo na sua casa softbox? softbox maravilha porque aqui vai chegar uma iluminação uma paniquete a gente não está usando softbox não sei como é que está a iluminação na câmera e provavelmente vai estar boa que essa câmera dá uma regulada mas o softbox ajuda demais esse é um kit kit de estúdio são dois softbox softbox galera não é tão caro e vale o investimento se você quiser fazer o vídeo para fotos profissionais e filmagem profissional tem que ter softbox são quatro em cada são dois ah é isso mesmo são quatro em cada o soquete aqui rapaziada são dois softbox quatro nomes softbox isso aqui é soquete soquete no teu cosete caralho MC louquinha do marado essa ferinha são dois softbox galera para vocês terem noção vamos pegar o que já está montado ali isso aí é mais top é mais top mas já dá para mostrar isso aqui que é a iluminação mágica que a gente usa exato sendo que esse daqui é o modelo mais simples eu tenho dois desse daqui em casa e esse que a gente comprou agora top topzeira isso é o softbox galera só que está indo contra desce um pouco aqui galera não está vendo não desce ele aqui mais ou menos esse aí é mais fraquinho isso aí mesmo esse aí é só o molando no outro lá são quatro é o que é esse caso o Sniper é que aqui cara você vai cair no chão não só descer ali é pronto isso aqui é o softbox para iluminação tá vendo como ilumina então você coloca por exemplo a câmera posicionada ao lado dele geralmente para pegar e não pegar som é normalmente isso aqui vocês não vê porque fica atrás da câmera né é agora a gente vai fazer com o softbox só tem mais esse para mostrar não tem mais nada aí galera vai ligar o softbox agora vai ligar só um softbox e esse é o antigo né esses que a gente comprou eles são de quatro lâmpadas esse é de um só né só de uma só a gente comprou agora vocês estão vendo aí a diferença a diferença com o softbox geralmente fica uma aqui outra ali entendeu esse é bem mais fraco do que a gente comprou o que a gente comprou foi 162 dólares eu tô quase cego já hoje eu também tô quase cego se botar a outra ele elimina a sombra quanto foi esse softbox aí 160 dólares é 162 cada um? os dois os dois é o dois softbox e é desse tamanho do tamanho do outro não esse daqui tem quatro lâmpadas aquele tem uma é uma lâmpada aqui exato então vai ficar cabeloso vai vai ficar top aí galera se a gente voltar pro Brasil e tiver cego 160 dólares quanto custa no Brasil? tem que pesquisar tem a ideia a gente galera não tá tentando nem converter pra gente não ter não chorar é porque assim a gente independente de converter ou não a gente precisa a gente tem que comprar então a gente vai comprar então a gente só procura a loja que tá com o preço mais baixo em dólar e a gente nem converte pra gente não chorar entendeu? porque o dólar tá alto o dólar hoje tá 4,15 aproximadamente né? e uma curiosidade também é que eu fui comprar e eu não sabia como que funcionava a melhor coisa que você faz é chegar numa casa de câmbio e trocar o seu dinheiro por dólar porque na casa de câmbio você pega um dólar mais barato do que na loja e aí se você for fazer uma compra grande você vai gastar mais por exemplo na loja tava no dia 4,14 aí você chegava na casa de câmbio pra trocar 4,9 tava bem menos e aí se sentar você faz a diferença quando você vai fazer uma compra aqui dentro é uma compra de 1.200 dólares pode ser a diferença ainda mais a viagem que você já gastou pra vir e pra galera ficar ciente todos esses equipamentos que a gente comprou aqui é pra montar o nosso estúdio aqui no Paraguai então a gente não tá comprando pra levar pro Brasil e é permitido a gente utilizar aqui depois vai ser um produto usado a gente pode passar ele tranquilamente sim, é um produto que você necessita então por exemplo você chegou no Paraguai você tá aqui há uma semana tá aqui a turismo então se você se o seu celular quebrar é totalmente permitido que você compre outro celular isso daí não caracteriza que você tá comprando e nem entra na porta de 300 dólares nesse caso não tem vários vídeos na internet galera dá uma olhada aí que é top então isso aqui a gente eu da caixa tá utilizando utilizando isso aqui a gente tá usando pra trabalho basicamente basicamente isso e a gente ainda tem que comprar ainda 4 cadeiras ainda que deve custar na faixa do 100 doll amanhã a gente vai correr atrás o que mais a gente tem que comprar a gente tem que comprar as coisas pessoais nossas porque o Lucas não tem as cuecas ele tá com a mesma cueca já faz 2 dias 2 não 3 3 3 3 3 dias o que mais você tem que comprar a gente tem que comprar a roupa barbeador não, eu vou comprar roupa eu vou comprar roupa o que eu quero ver tio são as águas vou ser sincero puta que pariu mano vocês não perdem por esperar não bicho calma vai dar tudo certo a gente tá montando um cenário pica pra vocês aí e cara esse projeto promete a gente tá gastando dinheiro porque a gente a gente sabe que a gente vai levar pra vocês coisas legais a gente tá realmente investindo no processo aqui também não, e se vai dar certo ou não depende da galera que tá assistindo também de ajudar igual esse vídeo que você tá assistindo deixa o like manda pros parceiros aí pra vocês verem tudo que tá acontecendo o link do canal da galera tá na descrição segue todo mundo que o conteúdo vai ser diferente no canal de todo mundo a gente não vai postar esse vídeo que você tá vendo aqui no canal você não vai ver no canal deles então se você não seguir todo mundo vai passar alguma coisa de se perceber e principalmente o instagram que a gente tá postando em tempo real ali no stories então se você quer ver às vezes a gente vai dar um spoiler de um vídeo que a gente vai fazer então a gente vai soltar no stories você já vai ficar ciente que vai sair um vídeo de uma Chris Vector de uma Modify e às vezes até pedir opinião né pedir opinião é o modo mais fácil da gente se comunicar com a galera porque é em tempo real praticamente vai ter desafio vai ter brincadeiras vai ter surpresinha vai ter aposta em dólar aposta porque a galera que gosta de um joguinho legal mas de forma consciente é como eu falo é desde no gritaria então é isso guys se você gostou do vídeo deixa o like e se inscrever no canal 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 valeu falou e fui manada porra era inteligente gostava de ir peixe de me viar por isso que eu canto a história do meu gato ele faz me ele faz me porque o meu gato ele faz